Hoje é dia de treino? Hoje é dia de treino, porque todo dia é dia de treino, mas eu sei, eu conheço você, eu sei que se hoje eu chegasse aqui com um treino novo pra fazer, você não ia nem dar bola pra mim. Então o que eu resolvi fazer? Trazer uma pipoca pra você, comer gostosinho aí nesses dias de recesso, uma pipoca doce, fit e ó, a melhor da sua vida. Meus amores, antes de começar, aquela curtida bem maravilhosa, porque nós estamos nessa época do ano trabalhando. Carlos está aqui, fala oi, Carlos. Chime está aqui, fala oi, Chime. Todo mundo trabalhando pra trazer um negócio bom e legal pra vocês, então você aperta esse curtir aqui, vou esperar. É, o Rafa tá ali, ó, baile do Havaí. Roupinha de baile do Havaí ainda, tá no clima. Tá no clima relax. Já deu tempo de você curtir, né? Então tá bom, se não for inscrito no canal, também já deu tempo de você se inscrever. Aperta esse botão que tá aí agora. Ó, let's go. O que a gente vai usar? Milho de pipoca, que você tem na sua casa, só que esquece do óleo, que você não vai usar óleo hoje não, tá? Aguinha, que sua pipoca vai ser feita na aguinha. Pega um papel, como é, não é papel? Rolo de plástico filme, é isso? Vai, pega esse rolo de plástico filme aí, ó, tá? Que você vai botar por cima aqui. Uma colher, uma faca, que você vai usar pra fazer uns furinhos. E aqui, meu povo, eu deixei. Isso aqui, ó, é leite de coco em pó. Ó, ih, Carol, não tem esse trem aí, não. Pode ser coco ralado também, ou pode ser nada. Agora, se você quiser dar aquele chansco diferente, você pode colocar leite em pó também no final. Mas, ó, isso aqui é mais saudável. Eu separei, gente, pastas de amendoim. E eu coloquei aqui, ó, até pra você ver, sabores diferentes. Essas pastas de amendoim aqui, elas são da Power One, da linha Sweet. Que é uma linha bem docinha. Então, isso aqui que vai ser responsável por dar o sabor mais maravilhoso na nossa pipoquinha doce. Então, aqui, ó, tem de Cookies and Cream, que foi a que eu separei pra usar e vou te mostrar a textura dela. Tem a de churros. Tem a de bombom de caramelo. A de chocolate e coco. Todas são deliciosas, tá? Brownie e a de banana. Escolhe qualquer uma dessas. Passas, inclusive, vou deixar aqui embaixo pra vocês o site onde vocês podem achar. Inclusive, Power One tem um aplicativo que eles têm uns descontos imperdíveis no aplicativo, tá? O preço das pastas é muito bom, não tem adição de açúcar. É, ó, é maravilhosa. Sem glúten, sem lactose, é tudo de bom. Let's go montar isso. Então, vem. Você vai pegar o milho de pipoca. Não enche muito o seu recipiente, ele tem que ser de vidro, tá? Coloca um tiquinho de pipoca aqui. Se encher é muito capaz de depois vazar, tá? Então, coloca aqui. A quantidade de pipoca vai depender do tanto de... do tamanho do seu recipiente. Peguei aqui a água filtrada e vou jogar. E aí, você molha aqui a ponto de todos os milinhos ficarem umedecidos. Beleza? Aí, umedeci. Maravilhoso. Aí, meu povo. Ai, gente, na Power One tem cupom de desconto. Tô lembrando, tá? No site tem um cupom que é CAROL10. Entra lá que vocês podem ganhar mais desconto ainda. Olha o tamanho dos potes da pasta, gente. É grande e tem um preço super legal. E aí que o nosso desconto compensa mais. Nossa, ai, me enchei. Bom, pega seu plástico filme aqui. E aí você vai colocar bem esticadinho por cima do seu... do seu recipiente. Sei que a gente acelera, né, gente? Ninguém merece ver a pessoa que não tem habilidade com o plástico filme. Sofrendo. Aê! Ótimo. Ó, agora, o que a gente faz? Agora a gente faz uns furinhos aqui em cima do plástico antes de levar pro micro-ondas. Vou te dar uma outra ideia, tá? Se você tiver aquelas pipoqueiras que fazem... Sabe pipoca que... no ar? Aquilo ali pode usar também, tá? O importante é você não usar óleo pra fazer essa pipoca. Porque as pastas já tem óleo. É um óleo mais saudável, é lógico. Só que pra gente não exagerar. E também pra ela ficar mais fitzinha. Vou levar isso aqui pro micro-ondas, tá? Coloca lá naquele... na função pipoca do seu micro-ondas. E deixa até você ouvir que parou de estourar, tá? Bora lá. Pra falar bem a verdade, aquela função pipoca eu não confio muito não, tá? Então eu gosto de ouvir no barulhinho. Eu fico aqui do lado, ouvir no barulhinho. A hora que ele para de estourar, que eu vejo que tá diminuindo o plum plum entre uma pipoca e outra, aí eu desligo, tá? Então tô aqui do lado. Tchau! Ó, eu falei, eu tinha certeza que ia vazar um pouquinho, tá bom, gente? Não tem problema, a gente pega as barbunhas. Ó, muito cuidado na hora de tirar o recipiente do micro-ondas, tá? Fica bem quente. Tchan, tchan! Tchan, 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 tchan! Ó, bem, bem, bem quente. Cuidado na hora de tirar, tá? Eu vou colocar num potinho maior pra gente poder mexer e temperar. Ó, pipoca soltinha. E agora você escolhe o sabor que você quer colocar. Ó, gente, essa aqui de Cookies and Cream, gente. Eu sou apaixonada nessa aqui da Power One de Cookies and Cream. Toda vez que eu faço a pipoca, eu faço com ela. Olha a textura. Aliás, a textura de todas elas são... Ai, todas são muito boas. É difícil pra mim porque toda vez que eu vou pegar, eu quero dar uma colherada. Olha aqui. Olha isso. E essa tem uns pedacinhos ainda, ó, de Cookies no meio. Tá dando, tá dando, você vê? Olha isso aqui, gente. Uuuuh! Ó, aí a ideia é uma colher. Carol, só uma colher, tá bom? Só uma. Bom, jogo aqui. E aí eu venho com outra colher e eu faço isso aqui, ó. Tá vendo? Eu vou mexendo. Aqui pra espalhar. E pegar a pasta da Power One em tudo. Gente, aqui, vou dar outra ideia, tá? A de churros. Se você fizer com a de churros e depois você colocar assim, ó, um tiquinho de canela, fica muito, 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 muito boa também. Agora, meu povo, é a hora de você salpicar um tiquinho de leite de coco em pó. Tá? Ou então pode ser um coco ralado. Ou, de repente, se você quiser... Esse aqui não tem açúcar, tá? Ou então, se você quiser colocar, sei lá, leite em pó. Mas o mais adequado aqui pra pipoca ficar mais fitzinha é o leite de coco em pó. Meu amor. E aí, meu amor, é agora. É agora. Quase que eu derrubo. Meu Deus do céu. Você não tem barro do que o que é isso. Fica muito boa. Faz. Esses dias de recesso aí, ó. Esses dias que você tá em casa, tá assistindo um filminho, entendeu? Uma série. Faz pra impressionar a galera que vai achar que é tão difícil. Você vai falar, é fit, meu amor. Nossa, como faz? Ai, não posso contar. Entendeu? Nem conta. O povo vai achar que você... Nossa, sabe, deu um trabalhão. Ó. Dica tá dada. Não tem por que enfiar o pé na jaca. Lembrando... A gente fica tão bom. Lembrando que você pode aproveitar a pasta de amendoim pra fazer outras receitas. Saudáveis, fitz. A gente aqui no nosso canal tem também algumas outras receitinhas. E eu vou finalizar com vocês, gente. Mas eu tô um pouco sem maturidade. Pra isso aqui. Essas passas são muito boas, gente. Ó. Pode variar os sabores da sua pipoca também, tá? Deixei aqui as opções da linha Switch da Power One. Vou deixar aqui embaixo o aplicativo pra você baixar. E também o site onde você pode usar nosso cupom de desconto. Gente, só faz. Só faz. Ó. E agora partiu. É uma colheradinha que depois eu volto pra pipoca, tá? Tchau. 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 Obrigado.